Se é para Jesus, aplaude mais forte. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Eu não sei como foi sua semana, eu não sei quais foram os desafios que você enfrentou, mas eu quero profetizar que a sua próxima semana será de milagres. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, se prepare, porque algo sobrenatural de Deus vai acontecer a teu favor. Talvez você não esteja esperando, talvez você não entenda nem como vai ser o trabalhar de Deus, mas se prepare porque Deus vai te fazer uma surpresa esta semana. Glória! Obrigada, pastor. Eu me sinto da família, pastora, toda a casa de vocês é um presente para mim. Voltar aqui mais uma vez, eu tive a oportunidade de conhecê-los, e conhecendo um pouquinho mais de perto, de longe você gosta, de perto você gosta mil vezes mais, né? Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, eu estava falando com a pastora, falei, pastora, vou pedir o pastor para fazer um congresso aqui nesse lugar. Fazer um congresso top aqui nessa casa, porque pensa numa igreja linda, gente. Essa igreja é demais. Eu declaro que vocês vão viver o sobrenatural de Deus ainda esse ano, pastor. Tudo aquilo que se perdeu vai ser restituído dez vezes mais, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus nos convida a um desafio, Ele já preparou tudo para o desafio que Ele nos convida a entrar. Então não precisa ter medo do que acontece, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu esqueci de trazer, acho que ficou no carro, né? O livro. Eu vou te falar, gente, eu sou um desastre mesmo, mas... Gente, finge que está aqui na minha mão. Vai estar lá fora o meu livro. Pô, nem para pegar, hein? Vocês não me ajudam em nada também. Oh, minha linda. Está vendo? Vocês estão demitidos, vocês dois. E nem trabalha para mim, gente. É meus amigos. Estão fazendo favor de me trazer aqui hoje. Obrigada. Gente, Deus me deu a honra de, nos últimos meses, escrever um livro. E esse livro foi um livro regado de lágrimas. Deus, na verdade, Ele faz parte de um processo muito forte que eu vivi, que eu achei que eu não ia conseguir vencer. Mas, para cada dia de desespero, de pânico, de pavor, Deus me entregava uma revelação bíblica. Com uma profecia. E aquilo era alimento para o meu dia. Como a oração do Pai Nosso, sabe? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Era mais ou menos assim. Então, eu tinha força para vencer mais um período. E aí, passava o tempo. Eu tinha força para vencer mais um pouco. E quando acabou esse processo, o Espírito Santo falou comigo, agora você vai compilar. Você está lendo mesmo, hein? Até marcado aqui. Que orgulho. Agora você vai compilar as revelações que eu te entreguei no livro. Porque do mesmo jeito que elas te ajudaram a vencer o seu caos, elas vão ajudar outras pessoas a enfrentar o caos que elas estão vivendo. E aí nasceu esse livro, Não É Só Caos, Há Um Recomeço. É um livro de profecias bíblicas. Você vai ver, ele é todo diferente. Não vou desmarcar a página, não. São revelações bíblicas para cada dia. Devocional diário. Com o direcionamento de Deus. Tenho recebido testemunho de muitas pessoas que dizem, Gabi, Deus tem mudado a minha vida através dos direcionamentos que eu tenho recebido aqui. Então você vai passar lá fora. A Liane, que já já está aí com o material, vai te receber com muito carinho. E abençoe alguém. E seja abençoado também. Obrigada. Aplauda o Senhor pela vida dela. Eu gosto de vocês porque vocês são tops mesmo. Não tem mendigaria nem de palma. Vocês vão. Abra a Bíblia comigo, por gentileza. Segundo livro das crônicas de Israel. Capítulo de número 20. Quantos acharam? Amém. Estava tão empolgada para vir aqui, pastora, que eu pedi até um blazer emprestado, tá? Minha amiga me emprestou e eu já vim falando que blazer lindo, que blazer lindo para ver se Deus tocava no coração. Aí no meio do caminho tocou. Ela falou, pode ficar para você. Mas ela é tão mão de vaca, gente, que eu falei, eu vou ofertar esse blazer na igreja. Levanta a mão aí o Cícero e a Aline. Levanta mais alto. Ah, o Cícero não pode. Está com um terno também que não cabe mais nele e está apertado. Te esquecido, amigo. Quero agradecer a Deus pela vida deles dois. Pastor, pastor, eu vou apresentar eles para vocês depois. Bênção, são bênçãos de Deus. Eu tenho o presente que Deus tem me dado ao longo da caminhada é me apresentar os amigos dele. Quando a gente conhece os nossos amigos é uma coisa, mas quando a gente conhece os amigos de Deus, aí o nível sobe, né? Porque os amigos de Deus são todos doidos. no nível que você diz assim, não é possível. Você caminha e fala, será que vai acontecer? Eles dizem, vai, porque Deus é fiel. Eu desejo que Deus vai te apresentar os amigos dele. Segunda Crônicas, capítulo 20, quem achou diz amém. Leia comigo, por gentileza, versículo de número 5. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, do pátio? Pátio velho? Pátio? E orou dizendo, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus e na terra? E não és tu quem domina sobre todos os reinos da terra? Versículo 14. Veio então o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão que vem contra vós, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. amanhã, repita comigo, amanhã, mais uma vez, amanhã, amanhã subireis contra eles, e eis, que descem pela ladeira de Ziz, vocês o encontrarão, vocês o encontrarão, no fim do vale, de frente, para o deserto de Jeruel, nesta batalha, não tereis que pelejar, parai, está em pé, e veja o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, levantem-se, enfrentem, amanhã, porque o Senhor, será com vocês, você pode dar uma glória a Deus, por esta palavra? Capítulo 20, pode sentar, Capítulo 20, está nos contando, sobre uma guerra, violenta, desleal, que o rei Josafá, vai enfrentar, se levantam contra ele, três reis, três reis, contra um reino, Josafá, rei de Judá, ele vai sentir medo, porque o desafio, é muito grande, a guerra, é gigantesca, e de verdade, por mais que ele tenha exércitos, por mais que ele tenha, cavalos, cavaleiros, gente para a batalha, o material de guerra, que ele tem, não é suficiente, para vencer a guerra, que se levantou, todas as vezes, que guerras maiores, do que nós, se levantam, elas evidenciam, a nossa pequenez, é inevitável, quando nós estamos, diante de guerras, que os nossos braços, não podem resolver, elas gritam, para nós, que nós somos, pequenos demais, e que por causa, do nosso tamanho, não vamos vencer, essa guerra, três reis, se levantam, contra o Josafá, e a notícia, que chega é, eles já estão, em Azazão Tamar, que é em Gedi, Josafá, eles já estão, mais perto, do que você imagina, eles se levantaram, e o objetivo, deles hoje é, destruir, você, seus exércitos, e o seu reinado, só que, no capítulo 20, Josafá tem medo, porque a guerra, do capítulo 20, é muito grande, mas se não bastasse, se você voltar, alguns capítulos, você vai descobrir, capítulo 18, você vai encontrar, Josafá, mais uma vez, fazendo o que? Lutando, e a guerra, do capítulo 18, foi a guerra, que o rei Acabe, rei de Israel, do reino do norte, morreu, nessa guerra, Deus havia falado, através da boca, do profeta Micaías, dizendo, não subam, para guerrear, Acabe duvidou, do que o profeta disse, e disse, coloquem Micaías, na prisão, a pão e água, porque quando eu voltar, ele sai de lá, só que Deus, tinha usado o profeta, para dizer, se você for Acabe, você não volta, só que Acabe, pensou, que pedindo ajuda, para Josafá, aumentando o exército, a guerra estaria ganha, mas a Bíblia, me diz o seguinte, o cavalo, se prepara, para a batalha, mas é o Senhor, quem dá a vitória, porque não importa, qual é, o material de guerra, que eu tenho, se o Senhor, não estiver comigo, eu já assinei, a minha derrota, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, faremos menção, do nome do Senhor, Ele vai dizer, uns se encurvam, e caem, aleluia, mas o nosso diferencial, que é Ele, por causa dEle, nos levantamos, e estamos de pé, Acabe, pensou, que pedindo ajuda, a guerra estava ganha, a Bíblia diz, que a Síria, derrotou tudo, morre Acabe, cercaram Josafá, porque Josafá, estava lutando, uma guerra, que era de Acabe, cercaram ele, ele clama ao Senhor, dizendo, Deus misericórdia, Deus dá livramento, mas Josafá, quase morre, na guerra do capítulo 18, capítulo 18, teve sangue, teve espada, teve guerra, teve morte, teve choro, teve dor, capítulo 18, foi uma guerra sangrenta, depois de uma guerra, violenta, que você escapa, por um fio, tudo que você quer, é paz, porque depois de guerra, a gente não quer guerrear, de novo, depois do capítulo 18, que Josafá queria, era descanso, mas a notícia, que chega para ele, é, está vindo uma nova guerra, contra você, e o pior do capítulo 20, não é o nível de guerra, o pior do capítulo 20, é o estado, em que Josafá está, porque depois de uma guerra, a gente está cansado, só, que no capítulo 18, a guerra não era dele, porque quantas vezes, nós nos desgastamos, lutando guerras, que não são nossas, entrando em batalhas, que não são para nós, pegando guerras, e confusões, que não tem a ver conosco, a gente gasta, a nossa energia, o nosso fôlego, a nossa força, se envolvendo em batalhas, que não são nossas, talvez você entrou aqui hoje, no limite, porque está lutando, guerras que não são suas, mas eu já quero começar, essa mensagem, dizendo para você, não coloque a mão, onde Deus não quer, que você coloque, eu preciso dizer, o que Deus está me mandando, porque as vezes, a gente quer ter mais, amor do que Deus, as vezes a gente quer, guerrear mais, do que o braço do Senhor, a gente quer trabalhar, com a nossa mão, a gente quer fazer, do nosso jeito, eu não sei para quem é, mas o Senhor, está mandando dizer, isso é alguém, Deus já disse a você, deixa que eu vou trabalhar, mas você está colocando, a tua mão, e trabalhando do teu jeito, na garachurianda Arábia, e o Senhor está dizendo, é por isso que você está cansada, é por isso que você está esgotada, porque você está lutando, guerras que não são suas, oh Senhor, mas Deus te sentou, nessa cadeira hoje, para te dizer, eu vou te reposicionar, na direção certa, eu vou te mostrar, quais são as guerras, que são para você, e não vou deixar mais, o diabo te cansar, e gastar teu fôlego, e tua energia, em guerras erradas, pega na mão, desse crente, que está do teu lado, e fala para ele, tu não vais mais lutar, guerras erradas, tu não vai mais lutar, guerras que não são, suas, oh meu Deus, Espírito Santo, está falando comigo aqui, lembra para eles, quando Davi, vai enfrentar o gigante, que ele chega lá, e o irmão dele, olha para ele e diz, com quem deixaste, aquelas poucas ovelhas, Eliabe, queria guerra, Eliabe, queria um embate, mas o texto diz, e desviando-se de Eliabe, porque a guerra de Davi, não era Eliabe, a guerra de Davi, era Golias, quando eu perco tempo, lutando uma guerra, que não é minha, eu perco a força, para lutar a guerra, que de fato, é para que eu lute, eu não sei, para quem Deus, está direcionando isso, mas eu quero profetizar, que tu não vai mais, lançar uma pedra, tu não vai mais, levantar um braço, tu não vai mais, abrir a boca, para guerrear, e para falar, em guerras falsas, se o teu inimigo, estava usando essa arma, até hoje, para te cansar, e te paralisar, ele vai ficar confundido, porque hoje, Deus vai te dar, o esclarecimento do céu, oh, aleluia, está cansado, porque estava lutando, guerras que não eram dele, só que aí, Deus deu graça, e ele conseguiu vencer, ele conseguiu vencer, por um fio, por pouco, só que quando chega no capítulo 20, não é mais um rei, são três reis, três exércitos, três reinos, porque parece que quanto, mais você vence, mais difícil a guerra fica, e o Senhor me disse, é claro Gabriela, o tamanho da guerra, é proporcional, ao nível em que, eu estou te fazendo chegar, o problema é que, a gente só foca na guerra, e esquece, que ela tem a ver, com o patamar, que Deus está nos colocando, faz uma cara de profeta, para esse crente, que está do teu lado, e fala para ele, a guerra está muito grande, fala para ele, se alegra, ela só está, evidenciando, que você também, aumentou de tamanho, fala para ele, os levantes, são muito grandes, os ataques, são muito grandes, as calúnias, são muito grandes, então alegra a tua alma, porque é o teu adversário, te dizendo, que você está maior, do que você era, uuuh, eita glória, a guerra, a guerra fica mais intensa, e a Bíblia diz, que quando a notícia chega, ele teve medo, olha para quem está do teu lado, e diga para ele, ele teve medo, não, 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 sério, fala para ele, ele teve medo, e alguém vai dizer, não acredito, não acredita em que? ele teve medo, porque ele é ser humano, era ser humano, e o medo, é um sentimento, inerente, a condição humana, e para quem acha, que medo é ruim, deixa eu te explicar, o medo não é ruim, o medo é protetivo, você só não é atropelado, na rua todo dia, porque antes de atravessar, você olha de um lado para o outro, porque você tem, medo, você só não toma choque, toda hora, porque quando você vai colocar a mão, o medo aciona, dizendo, cuidado, você pode tomar choque, e aí você diz, ah, não vou mexer aí não, o medo na medida exata, pastor, ele é protetivo, só que o problema do medo, é o que ele pode ocasionar, em quem está sentindo, Josafá teve medo, e alguém vai dizer, teve medo e se trancou em um quarto escuro, porque o segredo não é o que eu sinto, o segredo é como eu reajo ao que eu sinto, teve medo, mas pôs-se a aclamar ao Senhor, o que eu estou sentindo, não vai me travar numa cadeira, o que eu estou sentindo, não vai calar minha boca, o que eu estou sentindo, não vai amarrar minhas pernas, o que eu estou sentindo, não vai paralisar minhas promessas, o que eu estou sentindo, não vai anular o que Deus falou, eu posso estar sentindo medo, eu posso estar apavorado, eu posso estar com incertezas, mas eu vou continuar clamando, ao Deus da minha vida, não é o que eu sinto, é como eu reajo ao que eu sinto, ragachoiando e assébia, tem gente que está sentindo medo, e está largando tudo, você não está vendo, que Deus está usando esse sentimento, para provocar uma atitude em você, oh, o Espírito Santo falou comigo aqui agora, você não está vendo, que Deus está te inquietando, sobre algumas coisas, mas é porque Ele quer provocar, uma reação em você, porque o segredo, não é o que você sente, é como você reage, Erebiastu e assébia, Ele está com medo, mas Ele bota a boca no pó e diz, Deus de nossos pais, oh, aleluia, chacoalha esse crente que está do teu lado, e fala para ele, eu sei, que tem alguns sentimentos aí, que estão tentando te paralisar, fala para Ele, eu sei, diz para Ele, mas é Deus que está permitindo, porque Deus está querendo provocar, um comportamento diferente em você, fala para Ele, essa inquietação é Deus, essa insatisfação é Deus, essa perturbação que está acontecendo aí, é Deus autorizando, para ver se você toma uma atitude nova, ou a Bíblia vai dizer pastor, que Ele vai clamar, sabe aonde? No pátio novo, ou, nada que está escrito aqui é sem querer, porque a Bíblia podia só escrever, Ele clamou no pátio, mas ela faz questão de dizer que Ele clama no pátio, novo, um novo anexo ao templo, e aquela guerra incessante, que provocou um sentimento estranho nele, está levando Ele, sabe para onde? Para o pátio, novo, podia usar o velho, podia, mas guerras novas exigem atitudes novas, todas as vezes que você quiser algo novo, você tem que ter um comportamento novo, oh, você não está vendo que isso está te empurrando para o que é novo, você não está vendo que essa situação está te empurrando, te tirando do velho e te levando para o novo, Deus está te provocando para um novo acesso, o céu está dizendo chega de lugar velho, chega de comportamento velho, chega de pensamento velho, eu tenho uma página nova para a tua vida, dá para você acessar ela hoje, pega na mão desse crente, chacoalha ele e fala para ele, é coisa nova, é coisa nova, é tempo novo, é experiência nova, é milagre novo, chacoalha ele e fala, sai do que é velho, sai do que é velho, para de atrasar o que Deus tem na tua vida, vai para o que é novo, para acessar o pátio novo, ele não pergunta, você acha que eu devo ir? porque quem quer lugar novo, não pode depender da opinião dos outros, oh, eita mistério, se você quer algo novo, e é refém da opinião dos outros, vai continuar no que é velho, estou sentindo graça de Deus aqui, oh glória, você não está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você, eu tenho coisa nova para a tua vida, você vai continuar quanto tempo mais atrapalhando o meu agir, eu já estou te empurrando há muito tempo, e você está retendo, você está dizendo, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a etiqueta manda eu fazer aquilo, e Deus está dizendo, continua mesmo pensando na opinião dos outros, que você vai atrasar o que eu quero fazer, Ele não pede a opinião de ninguém, Ele diz, eu quero acessar o lugar novo, então eu vou, tem novidade de Deus sendo liberada para essa igreja, eu não sei como será, mas Deus vai trazer uma novidade para vocês, oh glória, imagina os religiosos dizendo, o que é que o rei está inventando, no auge da guerra, no auge do desafio, Ele está ali ó, no pátio novo, o que é que Ele está inventando, e o Zafá não está nem aí, porque as pessoas estão pensando, Ele está com a boca no pó, dizendo, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus e na terra, e não és tu quem domina, sobre todos os reinos da terra, pátio novo, pátio novo, lugar novo, acesso novo, você está achando que essa guerra vai te matar, na verdade ela está abrindo um acesso novo, que você ainda não tinha experimentado, você está achando que esse processo é para te paralisar, na verdade Ele está te empurrando para uma dimensão nova, e você vai dizer, meu Deus, eu nem sabia que tinha isso para mim, Deus está dizendo, entra na novidade, que eu preparei para você, pega na mão desse crente, fala para ele, se prepare, porque ainda este ano, não, não, tu vai falar como profeta, se prepare, porque ainda este ano, você vai ser surpreendido, porque tem algo novo de Deus para a tua vida, fala para ele, tenha coragem, de escolher, estar no que é novo, tenha coragem, de escolher, oh, porque novidade é uma escolha, oh meu Deus, ele podia acessar o velho, mas ele escolheu o que era novo, eita mistério, esta glória de Deus, meu Deus, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui, eu quero sair desse tópico, mas Deus está mandando eu dizer, diga para eles, que não dá para acessar o novo, acessando o velho, porque quando ele escolhe ir ao pátio novo, ele está deixando de escolher ir para o pátio velho, olha para quem está do teu lado e fala para ele, você que escolhe, não, 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 com uma cara séria, eu vou te ensinar, é só para dar emoção, cara de profeta, eu sei que não existe, mas é para dar emoção, franze a testa, fecha um pouquinho o olho, não olha devagar, não, olha rápido para dar um susto mesmo, olha nos olhos dele e fala para ele, os dois estão disponíveis, quem decide o acesso é você, fala para ele, os dois estão disponíveis, quem decide o acesso é você, fala para ele, mas também não adianta escolher coisa velha, e invejar quem vive coisa nova, oh, 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 eu quero, quer mesmo, vai, a baraca na chúria, meu sonho é mesmo, vai, oh, Jesus de Nazaré, o Espírito está gritando no meu ouvido, diga para eles, tempo novo, tempo novo, tempo novo, tempo novo, enquanto ele está orando, todo o povo jejuando e orando, o Espírito do Senhor, paira no meio da congregação, e toma um homem chamado Jaziel, no meio da congregação se levanta um profeta, repita comigo, um profeta, olha para quem está do teu lado e fala para ele, um profeta, um profeta, um profeta, essa guerra, vai te lembrar, que ainda tem profeta no arraial, e eu vou ser mais ousada em dizer, dessa vez o profeta que Deus vai usar, é você, me explica Gabriela, Jaziel entrou normal, igual todo mundo entrou, mas o Espírito tinha marcado aquele dia, para ativar o ministério profético dele, Oh Aleluia, Ele entrou normal, igual todo mundo, mas quando Ele passou na porta, eu imagino Deus falando, é você, hoje o profeta que eu vou levantar, é você, mas ninguém sabe o nome, mas eu sei, mas ninguém conhece, mas eu conheço, deixa eu liberar uma palavra, sobre a igreja redenção plena, Deus vai ativar profetas, neste lugar, Uh! Erebiasto e Assébia, Ele entrou pastor, junto com todo mundo, e não tinha noção, que aquele era o dia, Oh! Estou sentindo uma graça de Deus aqui, pelo amor de Deus, se tem alguém ligado, fica ligado mesmo, porque o Espírito vai fazer algo sobrenatural, no nosso meio, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, conecta a tua alma ao céu, porque o Espírito que batiza com fogo, vai nos visitar hoje, Ele entrou, normal, mas Ele não tinha noção, que o céu tinha marcado aquela reunião, para que a vida dele nunca mais fosse a mesma, pegue essa palavra, porque ela tem endereço, e ela é para quem pegar, você entrou achando que era mais um culto, mas você não tem noção, do que o céu decidiu, acerca da tua vida, Deus separou uma porção, de unção para você, é uma porção nova, é uma unção nova, é uma experiência, que tu ainda não teve, porque já Aziel viveu naquele dia, o que ele nunca tinha vivido, e o que Deus quer fazer com você, nesse culto hoje, é exatamente isso, normal, de repente abre a boca e diz, assim diz o Senhor, é Jásiel? É? Você estava quietinho até hoje, né? Estava com teu ministério parado até hoje, né? Estava caladinha no teu canto até hoje, né? O Espírito vai te acender aqui hoje, mulher, Ah, homem, se tu pudesse ver, o que é que o céu quer fazer, através de você, tu não é mais um crente de banco, tu não foi chamado, só para frequentar culto, tu não é o profeta, que Deus quer usar neste tempo, tu sente uma chama, que arde aí dentro, e o Espírito está dizendo, eu marquei a data de hoje, para chacoalhar você, e ativar a unção na tua vida, Deus vai ativar profetas aqui, Deus vai levantar profetas aqui, Sabe o que é que é mais lindo, pastor? Porque começa a reunião, e eu não sei o nome dele, mas quando o Espírito toma ele, a Bíblia diz assim, e então, o Espírito do Senhor, veio sobre Jaaz e Réu, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, Filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf, porque quando chega a hora de Deus levantar, quem Ele quer levantar, o que Deus faz é tão forte, que até a família dessa pessoa, é exaltada por causa dela, pega essa palavra, que eu vou liberar sobre a tua vida agora, vai ser tão forte, o que Deus vai fazer através de você, que por causa de você, a tua família vai ser honrada, vai ser tão forte, o que Deus vai fazer através de você, que por causa de você, Deus vai subir o padrão da tua casa, Deus vai elevar o padrão da família, se prepare para ver Deus salvar mãe, Deus salvar irmão, Deus salvar filho, Deus salvar parente, Deus salvar primo, e alguém vai dizer, porquê? É por causa de um profeta, que Deus levantou no nosso meio, e esse profeta é você! chacoalha esse crente do teu lado, chacoalha ele, fala para ele, se prepare, porque Deus vai elevar o padrão da tua casa, através de você, fala para ele, se prepare, porque a tua família inteira, vai viver algo diferente, através de você, tem alguém lá dentro, dizendo, não quero, não aceito, não concordo, o diabo está dizendo, vou levar todo mundo para o inferno, ele que se cuide, porque agora tem um profeta na família, agora tem um profeta na família, uuuuuh, eita, laidehé barachúria, cadê o baterista? está por aí? sobe aqui meu filho, oh, eita glória, eita glória, na garaia, a xuricante e a sébia, o diabo já tinha escrito uma sentença sobre tua casa, engraçado que eu estou pregando, e eu estou te vendo, e o Senhor está me dizendo, diga para ela, para não se cansar mais, com aquilo que eu já disse, que eu mesmo vou fazer, eu não sei do que se trata, mas eu vejo a mão de Deus tocando em alguém, porque Deus tem uma aliança contigo mulher, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, por isso Ele está te dizendo, diga para ela, eu quero fazer algo forte no meio da família, eu já liberei uma palavra sobre vocês, Ele não já falou que vai fazer, então descansa teu coração, porque na hora certa Ele amassa, quem tiver que amassar, se tiver que entrar chorando, vai entrar, mas o Senhor vai trazer, oh meu Deus do céu, o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito do Senhor está aqui, caraca, chulha, onde tiver um profeta agora, sinta o toque de Deus aí, onde tiver um profeta, sinta o toque de Deus aí, está difícil crer que é profeta, está difícil crer, mas não adianta, quando Ele sela alguém, Ele sela, Ele não está te perguntando o teu histórico, Ele quer te apresentar o teu futuro, porque as lágrimas de vergonha do passado, não se repetirão no futuro, tem um olho fresco descendo sobre tua cabeça agora, e esse olho se chama cura, vai no íntimo da tua alma, trata de uma ferida aberta, e Deus está mandando eu te dizer, eu vou colocar paz, onde há guerra, por amor a tua vida, mas se posiciona como profeta, tu é profetisa do Senhor, segura na mão dela aí, porque a sanção que está descendo sobre ela, também te toca, Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ah, se você tivesse ligado para entender, o romper de Deus sobre este lugar, algumas pessoas estão saltando hoje, de um nível natural para o sobrenatural, Deus pega já a Ziel, anônimo, mas está chegando a hora de Deus levantar os anônimos, e o Senhor diz assim, não tenham medo, essa guerra, vocês não vão guerrear, parem, estejam de pé, e vejam a salvação do Senhor, para vocês, não temais, nem vos assusteis, fica tranquilo, porque a guerra não é de vocês, a guerra é minha, só que aí Deus diz uma frase, que mexe muito comigo, amanhã, vocês vão subir a ladeira de Ziz, e vocês vão encontrar o adversário, no final do vale, de frente para o deserto de Jeruel, eles estão na ladeira de Ziz, no final do vale, de frente para o deserto de Jeruel, Deus está dando a localização exata do inimigo, repita comigo dizendo, Deus, deu, a localização exata, não é estranho isso não, para você, alguém pode dar a minha localização agora, dizendo, a Gabriela está, no púlpito, em cima do púlpito, com o microfone na mão, a minha localização exata, agora, só que ninguém consegue dar a minha localização exata amanhã, a gente tem um aplicativo chamado Waze, quem conhece o Waze? O Waze trabalha com uma coisa chamada satélite, e o que ele faz? Ele registra informações passadas, e através dos registros passados, pastor, ele dá uma estimativa do futuro, como assim? Vamos supor, amanhã, domingo, então ele calcula que, domingo, às oito horas da manhã, tem vinte minutos de trânsito, um exemplo, na rua tal, como é que ele sabe disso? Porque ele pega registros de domingos passados, então, todo domingo é normal, ter um fluxo X de carros, a essa hora, na rua tal, e aí ele consegue fazer uma estimativa, ó, você vai demorar quarenta minutos, você vai demorar uma hora, só que é uma estimativa, porque vamos supor, que amanhã, uma carreta, bata num ônibus, o que que acontece? O trânsito para, e a estimativa do ex, e não serviu para nada, porque imprevistos, tem esse nome, propositalmente, imprevistos, aquilo, que não se pode, prever, então, pensa comigo, Deus está falando que amanhã, o inimigo vai estar no final, da ladeira, final do vale, de frente para o deserto de Jeruel, Deus deu a localização exata, mas não hoje, amanhã, aí vamos supor, que sem querer, o inimigo, correu mais do que devia, ou então, sem querer, alguém do exército, se machucou, eles dormiram muito, e aí, atrasaram, então, a estimativa de Deus, vai, falhar, certo ou errado? Errado, porque Deus, não dá estimativa, como é que ele sabe, então, Gabriela, exatamente, aonde o inimigo estará, amanhã, se ele está falando hoje, o mistério, é que ele está falando hoje, mas ele também, já está no amanhã, então, quando ele libera, uma palavra no hoje, não é achologia, não é previsão, não é talvez, não é estimativa, o que ele fala no hoje, ele já está no amanhã, dizendo, pode vir, porque eu já garanti, pega na mão desse crente, que está do teu lado, e fala para ele, o que faz, o teu inimigo, passar mal com você, é que o teu Deus, ele não estima o teu futuro, ele decreta o teu futuro, o que faz o teu inimigo, sentir ódio de você, fala para ele, é que o teu Deus, além de falar do teu futuro, ele já está lá, cuidando do futuro, para que tudo aconteça, conforme a palavra liberada, Deus não brinca, Deus não brinca de fazer promessas, Deus não brinca em liberar palavras, quando ele fala alguma coisa, ele já foi no amanhã, e já garantiu tudo, está com medo de que? está apavorado por que? pega na mão desse crente do teu lado, com aquela cara de profeta, que eu já te ensinei, se não for fazer cara de profeta, nem faça, olha para ele, diz para ele, não adianta, alguém pode tentar, estragar o teu futuro, fala para ele, mas ele está intacto, porque o Deus do hoje, também é o Deus do amanhã, fala para ele, ele disse, que ele é de Deus de ontem, de hoje, e será Deus eternamente, fala para ele, fica tranquilo, Deus já visitou o teu futuro, não fala como o profeta, fala, fica tranquilo, Deus já visitou o teu futuro, Gabriela, tem portas, que eu acho que nunca vão abrir, se Deus falou que vai abrir, fica tranquilo, porque ele já foi lá, e já abriu, Gabriela, tem milagres, que parecem que nunca vão acontecer, se Deus falou que vai acontecer, ele já foi no amanhã, ele já foi no amanhã, eu vim aqui dizer, que o teu Deus, é o Deus do futuro, como isso me enche de força, como isso me enche de força, eu vou te dar um exemplo, para que você entenda, ali do lado da pastora, do pastor, dos pastores, tinha uma cadeira reservada para mim, para quando eu chegasse, e por mais que tivessem, 30 mil pessoas aqui, e eles precisassem colocar, vários pastores no púlpito, uma cadeira, estaria o que? vazia a mim, esperando, porque eles me convidaram para hoje, então pensa, eu ainda estava no caminho, vindo para cá, e alguém já tinha olhado e falado, esse lugar aqui é dela, alguém passou no lugar antes de mim, e reservou para mim, antes que eu tivesse chegado, oh, aleluia, você já entendeu? Ele está mandando eu te dizer, eu já fui o teu futuro, já coloquei lá na tua cadeira, reservado, alguém pode te odiar e falar, ela não vai sentar, só que quem reservou, tem autoridade para dizer, que o lugar é teu, oh, alguém podia falar, mas eu não aceito, o que ela sente aí, mas quem separou o lugar para mim, tinha autoridade para dizer, o lugar é dela, alguém me entende? pode chorar, pode chorar mesmo, porque Deus já fez tantas surpresas no teu futuro, que você nem imagina, eu vim aqui pregar sobre o Deus do futuro, você pode me contar do passado? você pode viver o presente, mas uma coisa que ninguém tem como saber, é o futuro, mas quando ele diz pastor, para Josafá, amanhã, o inimigo vai estar, no final da ladeira, final do vale, de frente para o deserto de Jeruel, ele está dizendo, eu não sei só o passado, eu não sou só Deus do presente, eu também sou Deus do futuro, porque ele não está falando de hoje, ele está falando de amanhã, sabe qual é o mais interessante? no dia seguinte, sabe onde Josafá encontrou o inimigo? no lugar onde Deus falou, porque exatamente o que ele liberou sobre tua vida, é o que vai acontecer, eu sei que esse turbilhão de guerras, está te causando desconforto, e te fazendo desacreditar de tudo que ele falou, eu sei que essas lágrimas, doloridas que jorram no teu rosto, elas estão te causando aperto na alma, porque parece que nada do que ele falou vai acontecer, eu sei que o teu cenário contrário, eu sei que a tua realidade adversa, te faz duvidar, de que algo lindo vai acontecer, mas eu vim aqui dizer, alegra teu coração, porque Deus já visitou o teu futuro, e já garantiu uma surpresa, para você no teu amanhã, teu amanhã não será de lágrimas, teu amanhã não será de dores, teu amanhã não será de crises, Deus está dizendo, vai ter sorriso, vai ter festa, vai ter alegria, quem recebe essa palavra, se expressa em Deus, amanhã, amanhã, já convida essa pessoa do seu lado, já convida ela, fala para ela, já separa uma data, porque você vai ficar surpreso com o meu amanhã, fala, fala para ele, fala, você vai ficar surpreso, vai ter culto de ação de graças, vai ter comemoração, fala para ele, já separa uma data, porque está vindo uma manhã de milagre, na minha direção, ô pastor, pegue essa palavra, já separa uma data, porque está vindo um amanhã de milagres, para a redenção plena, vocês vão viver, um amanhã de milagres, tem um crente ligado, que ficou de pé, para pegar a palavra, quem é ligado, faz isso, quem é ligado, não recebe de qualquer jeito não, quem é ligado, pula, pega, agarra, e diz, é para mim, é para mim, o amanhã de milagres, é meu, é para mim, essa palavra, tem endereço, e sou eu, sabe o que Deus falou? Eu já estou encerrando aqui, vou ensinar para vocês, o que o pessoal lá da igreja faz, quando o pregador vai encerrar a mensagem, ele fala, vou encerrar, sem saber pastor, ele fala, gente, vou encerrar, aí todo mundo faz assim, ó, pastora, mas faz espontâneo, o pregador não pede, não passa essa vergonha, que eu estou passando aqui, essa humilhação, então agora, eu vou encerrar essa mensagem, quanta falsidade, Jesus, tu está vendo, sabe como é que está no amanhã? Eles acordam, e Deus tinha falado, que eles não iam, lutar, explica isso, Gabriela, como assim não vai lutar? Tem guerras, que Deus deixa você usar a espada, mas ele sabe o teu limite, quando ele sabe, que você não aguenta mais, ele diz, fica tranquilo, porque agora, tu vai descobrir o poder, do meu braço, na tua vida, você lutou, 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 se esforçou, mas agora, quem vai trabalhar nessa causa, sou eu, como Deus falou, que eles não iam lutar, pastor, sabe o que Josafá faz? Bota quem na frente? Os melhores guerreiros? Não, os melhores cantores, está muito doido, não? São três reis, como assim, os melhores cantores, pega o melhor na espada, do melhor no escudo, não, o meu comportamento, diante da palavra, que Deus liberou, declara o quanto, eu acredito, no caráter, de quem me prometeu, porque quando eu duvido da promessa, eu não estou duvidando da promessa, eu estou duvidando do caráter de quem prometeu, por isso que ele diz, eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para me arrepender, os melhores cantores na frente, louvai ao Senhor, porque ele é bom, imagina, cheio de medo, e a sua misericórdia, dura para sempre, a Bíblia diz, Aline, que enquanto eles cantavam, Deus sai daqui, vai lá no exército do adversário, e começa a armar emboscadas, Josafá podia ir no exército do adversário? Não, então quem foi? Deus, porque quando Deus vê que eu estou me movendo em fé, Deus vai onde eu não posso ir, e age onde eu não posso agir, com muita fé você vai pegar na mão desse crente, e fala para ele, você só precisa de um ato de fé, fala para ele, você só precisa de um ato de fé, fala você só precisa, mostrar para o céu hoje, que você não está aqui à toa, fala para ele, você só precisa mostrar para o céu, que você não está aqui de brincadeira, é só um ato de fé, e Deus começa a ir onde você não pode ir, trabalhar onde você não pode trabalhar, quebrar o que você não pode quebrar, ajustar o que você não pode ajustar, um ato de fé. mostra para o inferno que você não está aqui de brincadeira, mostra para o inferno que você não veio perder duas horas, que você sabe o que você está fazendo aqui, não dependa do pregador dizer não, faça você, se tiver que chorar, chore, se tiver que gritar, grite, se tiver que ajoelhar, joelhe, o que tiver que fazer, faça, Deus está quebrando cadeias hoje aqui, cadeias de impossibilidades estão caindo hoje aqui, cria uma atmosfera de fé, eita, quando Josafá chega pastor, estão todos mortos, pensa numa coisa, pensa numa ação do céu que eu ainda não tinha visto, isso aqui é profético, Deus falou comigo aqui agora, eu vou fazer uma ação, que eu ainda não fiz, e vou movimentar situações por pessoas que estão aqui, todos mortos, sabe o que aconteceu? demorou três dias, para eles conseguirem pegar todos os despojos da guerra, era muito despojo, era muita riqueza, então eu vou te explicar a guerra de outra visão, não é que são muitos inimigos, é só Deus enviando muita gente, para carregar os tesouros, que Ele quer colocar na tua mão, se vem só um exército Cícero, é só uma quantidade de tesouros, se vem dois, são duas vezes a quantidade, mas o que Deus queria entregar naquele dia, era o triplo, eita, oh mistério, vira de frente para esse crente, que está do teu lado, vira, segura a mão dele e fala para ele, agora está entendendo? porquê que você enfrenta tanta guerra? e porquê que na tua vida é tão pesada a batalha? fala para ele, agora você está entendendo? porquê de tantos levantes, porquê de tantos ataques, fala para ele, agora você está entendendo? não é o diabo, é porque Deus quer colocar, muito tesouro na tua mão, cada adversário desse, corresponde a um peso de tesouro, que Deus quer colocar na tua mão, então não tenha medo da guerra, vai para cima rapaz, porque Deus já te deu vitória, vai para cima, eita mistério, coloca o pé nessa terra, confiando, na ganaiastúria, oh mistério, oh mistério, oh tem uma liberação de Deus aqui, quem tiver ligado, vai pegar, naragassúria, neguiastúria, neguiastúia, canagassúria, neguiamantú, rebiascia, Deus está dizendo, bota o pé, vai para cima, eu estou contigo, você que é batizado, você que é batizado, fale em novas línguas, você que é batizado, fale em novas línguas, seja renovado pelo Senhor, aí no teu lugar, sinta a glória de Deus, te enchendo agora, te enchendo agora, eita, onde houver, um espírito maligno, prendendo alguém, ele vai sair agora, solta a mente dessa mulher, domínio das trevas, pode dar no teu grito para ir embora, você que atende por nome de frustração, solta os sentimentos dela agora, rebe a asto e a sébia, foi teu último dia hoje, Jesus está fazendo ela livre agora, solta ela agora, pode soltando, Jesus já te viu aí, e Ele está dizendo, acabou, teu domínio acabou, acabou, apontando o nome de Jesus, para a cabeça, oh, é baracante, meu Deus, meu Deus, que movimentação celestial é essa, oh, meu Deus, oh, meu Deus, onde houver um profeta de Deus agora, oh, meu Deus, eu quero chamar você que ainda não é evangélico, você que está afastado, você que talvez até frequenta o culto, mas sabe que está longe do que Deus tem na tua vida, você é profeta, aleluia, não adianta fugir, não adianta se esconder, e você sabe disso, você está aqui, você ouviu a voz de Deus, está me dizendo, Gabriela, essa palavra foi para mim, Deus tem algo na minha vida, quer me usar, mas eu quero refazer minha aliança hoje, eu quero voltar para Jesus agora, nunca mais eu quero deixar o diabo me escravizar, eu estava preso, Gabriela, eu estava acorrentado, meu chamado estava atrofiado, mas eu estou voltando hoje, eu estou refazendo minha aliança hoje, eu quero que o inferno veja, que eu volto para casa diferente, quer mesmo, sai dessa cadeira agora, e vem aqui na frente rápido, eu sei que você está aqui, vem logo, porque eu quero orar por você, tem mais gente aqui, pode vir, eu estou te esperando, isso, pode vir, tem mais gente, vem logo, tem mais gente, isso, vem, vem correndo, tem mais gente, eu estou te esperando, anda logo, está com o coração quase saindo pela boca, está fingindo que não é você, porquê, o Espírito está te chamando, anda logo, vem rápido, isso, anda, vem, sabe que Ele está te tocando, vem logo, eu não vou porque eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que deixar isso primeiro, depois eu vou, não, você não tem que deixar nada, você vem do jeito que você está, e Deus te ajuda a deixar o que precisa, anda mulher, vem logo, a mudança na tua casa começa através de você, anda logo, você sabe que Ele está te chamando, vem rápido, Ele está falando comigo, pode chamar, porque eu estou tocando, vem, estou te esperando aqui, vem rapaz, anda, não adianta fugir, não adianta, você sabe que você é um profeta, você quer se esconder de quem? Pode vir, eu estou te esperando aqui, Gabriela, já foi todo mundo, não, não veio não, Jesus está mandando eu chamar, eu vou chamar, vem, vem logo, está pensando que você veio porque tua amiga te chamou? Está pensando que você veio porque você foi convidada? Que nada, quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo, porque você é uma profetisa de Deus, pelo poder da Palavra de Deus, onde houver uma cadeia prendendo alguém agora, solta os braços dele, solta as pernas desse homem agora, solta os braços e as pernas dessa mulher, todo o peso maligno que está te segurando aí, porque dentro de você está dizendo, vai, mas alguma coisa está te segurando, eu declaro que você está sendo livre agora, seja livre homem, sai do teu lugar e vem correndo, porque hoje começa uma nova história de Deus para a tua vida, seja livre mulher, sai do teu lugar e vem correndo, porque hoje começa uma restauração de Deus, no teu coração e no teu emocional, pode vir, Jesus está te chamando, Ele quer mudar tua história, Ele quer fazer tudo novo, pode ir pulando dessa cadeira, pede licença para quem está do teu lado, eu estou te esperando aqui na frente, Eita! Gabi, só tem crente agora, para de ficar chamando, eu também queria, está pensando que eu queria te chamar? não quer vir, não quer, mas o Espírito Santo está me falando de uma pessoa que está aqui, o coração dela está quase saindo pela boca, essa pessoa quer vir, mas alguma coisa está lutando com ela no banco, eu estou insistindo por causa de você, está vindo um monte de pensamento na tua cabeça, o diabo está brigando aí contigo o rapaz, porque ele sabe que a hora que você se posicionar, você vai ser um perigo para o inferno, ele não quer que você venha, porque ele quer repetir na tua vida, maldições hereditárias, o que fez na vida de quem veio antes de você, mas há poder no sangue de Jesus, Deus está dizendo, eu quero começar tudo novo através de você, comece essa barreira e vem, vem, eu quero orar por você, eu estou te esperando aqui, eu sei o que Deus está falando comigo, eu não tenho dúvidas do que Ele fala, eu quero orar por você, oh meu Deus, eu quero orar por você, Senhor Deus, oh, 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 O Deus que quebra cadeias está aqui Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui na frente Vem cá, pastor Você está dizendo aí, agora que o pastor veio, na outra oportunidade eu vou então Não é na outra oportunidade, é agora Rapaz, sua mãe te apresentou para o Senhor Não dá para você fugir Tem um joelho dobrado clamando por você dia e noite Você sabe que você é o profeta de Deus Oh Espírito Santo da verdade Dá licença aí no corredor Cadêias sejam quebradas agora Ferrolhos do inferno Sejam partidos agora Para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as sobras do diabo Eta, calai Estenda a mão, pastor, sobre a igreja Debaixo da unção do sacerdote Porque eu sei que há uma liberação de Deus Sobre a unção sacerdotal Eu declaro que aonde houver uma cadeia Prendendo essa pessoa ainda Vem logo mulher Porque Jesus está te chamando Toda cadeia do inferno Seja partida agora Solta a vida desta pessoa Eu te impossibilito de agir Pelo poder do nome de Jesus Teu laço foi quebrado Tua cadeia foi quebrada Teu plano foi anulado Satanás Acabou para você hoje Essa vida está sendo liberta Pelo poder de Jesus Agora Agora Agora